Passando a aplicada do rímel no pozinho Volto novamente pra embalagem E olha isso Pata de aranha Eu amo Mas será que dá certo? Bora testar E se não der certo, vocês já sabem Vou falar porque o negócio comigo é babado Primeiro ela pega a máscara de cílios Aí bota aqui, ó Afunda mesmo no pó Volta pra embalagem E chegou a hora da verdade Minha, pra deixar esses cílios aqui pata de aranha O negócio tem que ser babado Porque é quase inexistente Primeira camada Eu tô passada chocada Uma camada Olha isso Eu vou passar outra máscara de cílios desse lado Tô muito em choque Olha isso, Brasil Sério, dá muito certo Tô nojo A diferença é gritante Eu disse Come on you want As gringas tão indo longe demais Batom te dá base do contorno de tudo Gente Vou testar Gente, pelo amor de Deus Eu tô sentindo que isso não vai dar certo Depois ela vem espalhando com o pincel Eu tô desesperada já Tô sentindo que eu vou ficar toda rosada É sério, eu acho que eu passei muito Mas vamos continuar Gente, a melequeira que tá isso Agora eu venho aqui, ó Dando batidinha com a esponjinha E torcei pra dar certo Gente, será que isso vai dar certo? Tô nervosa, eu tô nervosa Eu tô passada, eu tô chocada Vou finalizar o contorno e o corretivo E bora ver E não é que deu certo? Come on you want Come on you want Nothing can stop me I'm all the way up All the way up Efeito natural com batom vermelho Hum, e piti-ti tá diferente Esse vocês me marcarem, eu amei Podem continuar Agora vamos ver se dá certo ou não Bora lá É ver se dá certo, né? Se não der, eu vou falar Porque o negócio comigo é babado Pra mim, passar batom vermelho É mais difícil que fazer delineado Juro pra vocês Batom vermelho aplicado Olha o bocão Suada Agora vamos passar a base Gente, será que isso vai dar certo? Tudo cagado Eu acho que eu passei muita base Tá tudo borrado Ó Dei uma ajeitadinha aqui O que vocês acham? Gostaram? Ai gente, não sei Diz aí vocês Come on you want Come on you win Esse tem tudo pra dar errado Confesso pra vocês que estou nervosa Tá, bora testar Eu não tenho esse pincel dela Esse bem fininho Mas eu vou improvisar Porque comigo o negócio é babado Vou melecar aqui o delineador Na ponta do pincel Ai, eu tô nervosa Eu tô rindo de nervoso Gente, eu tô toda me tremendo Pra fazer o delineado simples Eu já me cago toda Bora lá Pera, 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 pera Que eu tô pegando a manha Pera aí Vamos de novo Ficou babado Gente, eu tô muito decepcionada Que não funcionou Mas eu vou colocar a culpa no pincel Porque é impossível Poxa, dessa vez não vai ter o Come on you want Come on you win Minha, eu tô passada Tô chocada Será que dá certo mesmo? Bora testar Já tô aqui com a minha esponjucha Ai, vamos pegar o delineador E passar nela aqui, ó Na pontinha Tudo pronto Bora começar Ai, minha, eu tô nervosa Eu começo a rir de nervoso Bora lá Primeiro eu vou começar a fazer Uma linha normal Eita Acho que foi muito grande Mas bora continuar Minha, eu não tô nem respirando Preenchendo Ficou uma boa Vou tentar de novo Agora de novo Primeira linha Acho que agora vai, hein Segunda linha Preenchendo Gente, deu certo Agora eu vou só fazer uns ajustes E tá pronto Amei E vocês, gostaram? Come on you want Come on you win Come on you win Agora é com a pinça É Bora testar E bora ver se dá certo Tô até com a minha pinça aqui Novinha TikTok vai me falhar É comprando pregador Pincel de um E ela não tem um pingo E ela não tem um pingo de delicadeza A minha curvada na ponta Cancela o vídeo Ela não faz as coisas direito Gente, não é possível Eu vou tentar assim mesmo Vamos passar o barbado do contorno aqui dentro Eu acho que vai ficar torto Agora batidinhas Preparadas? Eu não tô Um, dois, três e... Não tem condições Tudo marcado Fariam essa rinoplastia Come on you want Come on you win Come on you win Come on Uma vibe mais got Trevão Gostei Bora testar E bora ver se dá certo Primeiro eu vou começar passando a máscara de cílios na boca Sim, a máscara de cílios Só que assim, ó Aqui Eu tento explicar, é ótimo Será que tá bom? Acho que tá Agora eu vou passar o batom Como eu acho difícil passar batom vermelho Sério Gente Eu tô passada, chocada Eu amei Olha isso Vampira Assim pra mim tá perfeito Mas eu vou passar um gloss Bora ver como vai ficar Amei Vocês gostaram? Call me when you want Call me when you win Call me in the morning Not a way Gente Olha só essa maquiagem Ai meu Deus E claro que eu vou tentar reproduzir Não sei se vai dar certo Bora começar aqui o negócio comigo É babado Vou começar esfumando aqui, ó E é um esfumadão Vem quase até aqui a raiz do cabelo Do jeito que eu gosto Fiz a primeira parte da make E eu já tô apaixonada E vamos de delineado E essa parte a gente segura na mão do pai Pra não dar merda Ela nem respira Passa nem pensamento Menina Olha o delineado dela Ela arrasou Últimos ajustes E ela tá pronta Prepara pro close Solta o som de Jay Ai eu tô nojo Ninguém fala comigo Vocês gostaram? Eu gostei Call me when you win Call me when you win Call me Três vezes mais fácil de passar batom vermelho Sem borrar Primeiro você passa borrando tudo De base Você vai fazer isso aqui, ó Depois só vai me dar make Normal Ah tá Agora eu entendi Bora testar E o mora vai ver se dá certo Se não der eu vou falar Porque o negócio comigo É babado Vamos começar borrando batom vermelho, né? Toda cagada Base Aí vem tipo delimitando a boca, entendeu? Que linda, linda Tá tudo torto , menina Eu tô ficando desesperada Eu tô toda vermelha Tome base E não é que deu certo? Meu Deus Eu tô passada, tô chocada E ela tá um nojo Hum, ninguém falou comigo E vocês gostaram? Eu gostei Call me when you want Call me when you win Call me anymore